E agora eu vou falar de autoaceitação, mas olha, eu vou um pouquinho mais além. Eu vou falar de autoaceitação e autoestima em crianças. Sim, os nossos pequenos também muitas vezes são inseguros com a sua aparência, por exemplo. E como que a gente pode falar disso de uma maneira leve, para que eles entendam que a aparência não é tudo? Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Band a autora e ilustradora Ingrid Osternak, que acaba de lançar o livro A Princesa na Zelda, que trata desse tema de maneira divertida e lúdica. Muito boa tarde, querida. Seja muito bem-vinda. Olha, foi um prazer você receber o nosso convite, porque quando eu recebi o seu livro, quando eu recebi o seu portfólio, o seu release, eu falei, eu quero muito trazer a Ingrid. Porque eu li, assim como muitas mães que estão em casa, têm filhos pequenos, e entendem que as crianças também têm suas lutas, as crianças também têm suas dificuldades. A gente olha as crianças e pensa, que problema que você vai ter? No caso, graças a Deus, no meu caso, tem escola, tem família, tem comida, tem roupa, faz um esporte. Que problema que você vai ter? Acredite, tem problema. E esse problema pode ser de uma maneira que você nunca imaginou ter nascido na criança. E eu estou aqui com a Ingrid Osternak. Ingrid, para a gente começar essa conversa, conta um pouquinho de você. Muito obrigada, em primeiro lugar, por estar aqui, por essa oportunidade. Eu sou ilustradora de livros infantis. Esse é o primeiro livro infantil que eu escrevi, eu já tenho outros livros escritos na área de ilustração, porque eu também sou professora de ilustração infantil. Eu sou formada na Academia de Belas Artes de Veneza, fiz cursos de especialização, aperfeiçoamento, tanto na Itália quanto na Inglaterra. Então, é uma paixão que eu tenho desde pequena, eu posso dizer, porque é muito tempo que eu curto a área de ilustração infantil. E a Ingrid, ela escreveu e ilustrou a princesa na Zelda. Quem é a princesa na Zelda? A princesa na Zelda foi escolhida, essa personagem foi escolhida, porque as crianças se identificam com a princesa na Zelda, se identificam com princesas, com príncipes. Nesse caso aqui, não é um príncipe o protagonista. Mas ela representa uma pessoa de autoridade, ela está bem sucedida profissionalmente, mas ela tem uma insegurança com a aparência dela, que a gente já pode ver na capa. Teoricamente, é uma pessoa que não precisa lutar por espaço, mas mesmo assim não é feliz. Exato. É um pouco de todo mundo, né? Todas as pessoas têm alguma insegurança com a sua aparência. Alguns falam do nariz, outros das orelhas de abano, outros... Sempre tem alguma coisinha, né? Então, esse foi o objetivo, criar uma personagem com a qual as crianças empatizassem, que é uma princesa. Geralmente, a princesa, em todos os contos de fadas, pelo menos até algum tempo atrás, elas são sempre bonitas, perfeitas, sabiam fazer tudo. E essa daqui não se considera perfeita. Perfeito, exato. E a gente não é perfeito, né? E assim, qual foi a inspiração quando você parou para pensar? É o meu primeiro livro, você tirou isso de onde, essa energia, essa ideia? Essa ideia começou já há muito tempo, porque eu já ilustrei mais de 20 livros, mas esse daqui começou a ser escrito antes de eu começar a ilustrar esses outros. Eu comecei a escrever ele com o objetivo de ilustrar. O que é uma ideia interessante, porque quando você escreve, quando alguém escreve e você ilustra, você não sabe o que está na cabeça da pessoa. Mas quando você escreve e ilustra, você já imagina a cena enquanto você está contando. E elas se encaixam, se complementam de uma maneira que você consegue transmitir melhor a mensagem. Olha que incrível, né? E assim, para você, então foi meio que... Não foi proposital você tratar desse tema? Foi acontecendo? Esse tema começou com uma brincadeira do versinho, que eu gosto muito de fazer rimas, e comecei a criar a rima e foi surgindo aos poucos, foi uma ideia que foi surgindo. A ideia do nariz, porque é uma coisa que a minha mãe falava para mim, que ela achava que eu tinha um nariz grande. E assim acontece muitas vezes, por isso que é dedicado às crianças. Às vezes os comentários de outros alunos na escola e comentários da família, às vezes podem criar uma insegurança na criança e que leva até a vida adulta. Não, é verdade. Eu digo, eu fiz plástico no nariz, porque desde criança o meu pai me olhava e falava assim, essa minha menina é tão linda, mas esse nariz... Ah, a primeira oportunidade, o primeiro dinheiro que sobrou, eu fui fazer o nariz. Porque por mais que hoje em dia a gente vive numa fase de todo mundo muito parecido, devido às harmonizações faciais, o que é o teu grande defeito, na verdade, pode ser o teu maior brilho, o seu maior diferencial, né? E infelizmente isso é colocado com muito mais facilidade no mundo masculino. Ter um nariz grande no homem não tem problema. Exato. Ser mais gordinho no homem não tem problema. A mulher, ela ainda carrega esse estigma, mas aos poucos, com muitas Ingridis, né? Traduzindo de uma forma tão leve, tão lúdica para as crianças, a gente consegue realmente trazer. Com a ditadura da beleza, né? Às vezes, algumas correções são necessárias para a pessoa ter uma autoestima maior, mas às vezes as pessoas exageram em algumas coisas que não precisariam ser alteradas, né? E como que a gente pode fazer para adquirir a Princesa na Zelda? Então, esse livro você pode adquirir tanto no site da Editora Insight, também no meu Instagram, arroba Ingrid Osternak, e não está em todas as livrarias ainda, porque a gente acabou de lançar no sábado. Ah, e foi no sábado, lá na Biblioteca Pública. Foi um sucesso, né? Exato, foi. Foi muito lindo. Gente, olha, Ingrid, muito obrigada por você ter vindo. Foi, assim, um prazer. Eu quero abrir o Instagram da Ingrid para você conhecer melhor o trabalho dela. Quero que você siga, quero que você conheça essa artista que é da nossa terra, né? Vamos prestigiar o que é nosso, gente. Vamos atrás dos livros, vamos comprar esses livros que são... Quando a gente fala que é educativo, parece que é uma coisa meio maçante, didática, mas não, é leve, é lúdico. Isso é inteligência emocional, isso é o que garante a saúde emocional do teu filho. Sim, gente, as crianças precisam de atenção nesse ponto também. Elas só não precisam de brinquedo ou outras coisas. Elas precisam desse olhar, né, esse abraço mais quentinho. Principalmente aquelas crianças que, de forma, elas falam mesmo. Olha, eu tenho esse problema, eu me sinto mal, eu sofro por isso. Eu acho que a família, em conjunto, sempre sai vencendo. Muito obrigada pela participação. E você, meu amor de casa, é um prazer, um prazer passar um pedacinho da tarde com você. Amanhã, quinta-feira, a gente vai ter tributo ao Charlie Brown Jr. Tem ideia? A gente vai botar esses estúdios abaixo. Tem muita coisa boa, também vai ter dica de moda. E, é claro, vai ter o principal, você. Você que me acompanha, você que me liga, você que me escreve nas redes sociais. Acredite, sem você, nada disso é possível. Quer entrar em contato com a gente? 333-15736 ou arroba Banho de Mulher Paraná. Um beijo grande e até amanhã. Eu te espero. Um beijo grande e até amanhã. Um beijo grande e até amanhã. Se inscreva no canal.